A gente vai jogar aqui um escape do Rugger aqui, pra quem não tá mais familiarizado, é o personagem do Pop Playtime, ok? Aquele boneco aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, eu dou um zoomzaço aqui pra vocês, é esse boneco aqui, insano, ok? Então, aproveita e já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal e não vai perder, beleza? Beleza? Muito importante esse apoio que você me oferece, ok? Mas vamos parar de enrolação e já vamos para o vídeo, ok? Vamos nessa aqui, família, vamos escapando aqui, vambora desse boneco doido aqui, vambora, 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 vambora. Vamos ir rápido, galera, porque a gente tem que escapar disso aqui o mais rápido possível, cara, não pode ficar perdendo tempo aqui, beleza? Ó, eu acho que tem alguma coisa pra lá, gente, tem alguma coisa aqui pra lá, vamos pegar aqui o checkpoint, ok? Vamos passando por aqui, ok, ok, vamos nessa, vamos passando aqui, ó, eita, o bicho liga, gente, meu Deus do céu, começa a correr, começa a correr, começa a correr, vambora, vambora, a gente tem que sair daqui o mais rápido possível, galera. Vamos lá, nossa, eu pisei no negócio sem querer, calma aí, vamos passando por aqui, opa, o que é isso? Vamos passando por aqui, opa, esse aqui vai ser difícil, pera aí, ai, 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 ué, caraca, esse aqui vai ser muito complicado, gente, pera aí, passando por aqui, opa, aqui, Passando por aqui, opa, escapamos, boa, gente, vamos nessa, aí vamos pulandinho, vamos pulandinho, vamos pulandinho aqui, não dá pra passar a câmera depois aqui, é isso, gente, vamos nessa, a gente tá quase conseguindo escapar, vamos por aqui, gente, calma aí, por aqui não, é por aqui, ó, eu quase não ia vendo aqui o caminho, vamos lá, ai, ai, nossa, aqui vai ser complicado, família, que isso? Ai, não, pera aí, pera aí, esse aqui vai ser difícil, ó, esse aqui vai ser bem na pontinha, ó, ai, ai, esse aqui vai ser muito difícil, gente, mande energias positivas, já comenta aí embaixo aí, se você prefere maçã ou goiaba, ok? É isso aí, é isso aí, hoje o seu desafio vai ser esse, você prefere o quê? Comenta aí, maçã ou goiaba? E também comenta aí qual é o seu jogo favorito do Roblox, ok? Comenta aí, sei lá, separado, comenta a primeira fruta e depois o seu jogo favorito do Roblox aí, porque eu quero saber, ok? Ah, esse aqui eu vou ter que, ah, gente, esse aqui tem uma tática, pera aí, é, deixa eu ver se vai funcionar aqui, vamos ver aqui em configurações, presta atenção porque eu só vou ensinar uma vez, ok? Vamos nessa, vamos lá, modo de movimento, a gente vai clicar aqui, ó, é clique para mover, ok? Então a gente vai clicar lá no final e ele vai mostrar um caminho para a gente, ok? Pera aí, se eu não me engano, a gente tem que vir para cá, beleza, deixa eu clicar nesse aqui, papapá, pera aí, ué, ah, não vai funcionar aqui não, cara, por que não vai funcionar? Ai, meu Deus, não vai funcionar aqui, gente, mas tá bom, vamos lá. Para quem não sabe, quando você clica no negócio ali, basicamente ele te mostra o caminho, tá ligado? Mas aqui não vai funcionar não, aqui a gente tem que vir para cá, vamos ver, aqui não vai, É aqui agora, vamos ver aqui, ó, pera aí, vamos passando aqui com calma, é esse daqui, opa, e aqui já dá para pular direto, é nóis, vamos lá, já chegamos aqui no próximo checkpoint, vamos nessa e chegamos aqui, gente, e agora, pera aí, eita o bicho aqui, nossa, 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 vou ter que passar por aqui, passei por aqui, beleza, pego o checkpoint, ah não, vamos lá, achei esse aqui, é mínima de acertar, agora é esse daqui da ponta, ah não, cara, do meio de novo? Ué, azul, só azul, só azul, ah, só azul, cara, que isso, vamos lá, pera aí, vou ter que voltar lá e pegar aquele checkpoint ali, porque senão eu não conto, ó, peguei esse daqui, agora eu pego esse daqui, ó, 16, beleza? Então gente, agora eu quero falar com vocês, ok? Então prestem atenção, lembre de assistir esse vídeo aqui até o final, e se você vê algum anúncio nesse vídeo, por favor, não pule, ok? Geralmente é 10 segundos, 15 segundos, se for um anúncio pequeno, não pule, ok? Até porque eu faço dinheiro com isso daqui, beleza? Minha ganha renda é por causa dos anúncios, então eu sobrevivo disso daqui, beleza? Então me ajuda aí, por favor, e assiste esse vídeo até o final, porque se você sai do vídeo no meio dele, o YouTube acaba cortando o meu alcance, isso daí me prejudica muito e afeta até a minha renda, ok? Então isso daí pode custar o meu ganha-pão. Deus abençoe quem puder fazer isso, muito obrigado pra quem também ouviu, ok? Beleza? Teve gente que pulou? Teve, né? Mas muito obrigado pra quem ouviu, vocês me ajudam bastante, beleza? Deus dê em dobro pra todos vocês que puderem me ajudar aí, ok? Sério, de coração mesmo, vocês, vocês são incríveis, tá? Vamos nessa, família, vamos lá, vamos lá, vamos buscar o topo nacional, hein, gente? Vamos lá. Hoje a gente tá com 31 mil inscritos, vamos ver depois de um tempo quanto que a gente vai chegar. Oi, tá? Já terminou. Pera aí, opa. Ah, a gente já tá chegando no final? Ah, que isso, cara, curtinho, nossa. Meu Deus, pera aí. Vamos passando por aqui. Nossa, isso daqui vai ser difícil, gente. Pera aí. Lembrando que o nome do jogo tá sempre na descrição, hein, gente? Eu sempre deixo aqui na descrição pra vocês verem. Pera aí, deixa eu ir sambando por aqui, família. Vamos lá, vamos passando por aqui, ok? Agora a gente tem que passar por aqui, ó. Ai, que isso? Ah, não, é bait, é bait fraco, é bait fraco. Pera aí, vamos passando por aqui. Ah, o cara vai... Ah, é só passando por aqui, ó. Vamos lá. Ah, easy, família, easy, easy. Conseguimos escapar aqui do monstro do pop playtime, ok? Então, é sério, gente. Agradeço de coração pra quem assistiu esse vídeo até o final. Vamos ver o que a gente pode pegar aqui. A gente pode pegar jump e velocidade, beleza? Conseguimos, né? A gente pode pegar esse azulzinho aqui. E a gente pode se colorir de azul, ok? Mas eu vou ficar branquinho aqui, ó. Vou ficar branquinho. Vou ficar igual a neve, ó. Igual o meu personagem... Tá, aqui, gente. Branquinho. Na verdade, eu tenho que pegar o azul, né? Pra eu ficar igual o meu personagem aqui, ó. Azul. E a cara tem que ficar vermelha. A gente não vai conseguir. Mas deixa eu colocar só o braço, então, direito, ó. Aí, ó. Conseguimos. Aí, ó. Conseguimos. Fala dele. A cara tá vermelha. Vamos lá, gente. Então, é isso. A gente escapou aqui do Pop Playtime, ó. Deixa eu ir passando pra vocês aqui, ó. Ó o monstro aqui, gente. Ó o monstro aqui, ó. O bicho tá aqui, ó. O bicho tá aqui. Ele tava vindo atrás da gente. Mas conseguiu escapar dele de novo. Não foi dessa vez, ô Yuger Ruger. É isso, gente. Então, muito obrigado mesmo de coração pra quem assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado mesmo. Deus pra vocês der em dobro. Tamo junto. É nóis. E lembrando, tem vídeo todos os dias. Então, vai aparecer outros dois vídeos aí no final. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau, falou, fui. Tchau, tchau, tchau.